É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o DJ Joe, tá lançando a nova moda Havaiana, broco no pé, chamaram Atenção delas, unha feita Sem camisa, com o sorte caindo, amostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, ela fica excitada Não pode me ver passando na rua Me olha como uma cara de safada A mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, dirá Tu tá de olho no meu pau Mãe tá de olho no meu corpo, que já é a vontade de olho no meu pau Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Traba pra baixareca, trava você tá lá pra baixareca Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com ré, vai na minha, você tá da tapa na cara, eu vou que isso soca Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com ré, vai na minha, você tá da tapa na cara, eu vou que isso soca Bota com ré, vai na minha, você tá da tapa na cara, eu vou que isso soca